E aí, galera? Preparados, preparadas para aprender mais português, mais detalhes de idioma, mais coisas que, se você usar essas palavras, essas expressões, falando com brasileiros, as pessoas vão pensar que você já mora no Brasil há muito tempo. Quando você não está satisfeito com alguma coisa, você tem várias formas de falar isso em português, desde o nível mais normal até o nível mais agressivo, digamos assim, né? Porque você está com muita raiva. E eu falo isso por quê? Porque eu já vi muitas pessoas cometendo erro, porque aprendem, vocês aprendem, alguém fala para vocês que dizer aburrido, aburrido, em português, é chateado. Quando estás aburrido, com algo, estou aburrido, vendo essa película. Aburrido, chateado. Ah, estás chateado, vendo a película? Eu não, chateado, por quê? Ok, só complementando aqui, gravando esse áudio, para não ficar dúvida aí no vídeo, mas existe a palavra chato também, ok? Geralmente, quando uma pessoa fala espanhol e está no Brasil, pergunta, como eu digo aburrido, como um lugar muito aburrido. Ah, esse lugar é muito aburrido. Ah, é um lugar muito chato, é um lugar sem graça. Mas nesse caso aí, a palavra chato não quer dizer que você está com raiva, né? Então, eu falo assim porque, eu já escutei gente falando, eu fiquei muito chato com o que aconteceu. Nesse caso, não é eu fiquei muito chato. Quando você fala chato, é o quê? Tipo, ah, eu me aburri com o que passou, como eu perdi a motivação, ou de você ficou com raiva. Porque se você ficou com raiva, se você ficou, tipo, indignado com isso, você pode falar chateado, ok? E claro, o chato também de uma pessoa, como em espanhol, como fastidiosa, como, ah, pera, eu não sei se é tão fastidiosa, não seja tão chato, né? Tão irritante. Esse é o problema quando você faz tradução exata ao pé da letra, porque nem sempre vai dar pra você aplicar isso na prática. Nesse caso, que uma pessoa esteja vendo um filme, se você tá vendo algum filme, você tá, como assim, como, ah, você fala que está entediado, ok? Você fala que esse filme é um tédio, ok? Algo que não desperta seu interesse, é muito lento, você não gosta daquilo, você está entediado. Não quer dizer que você está com raiva. No caso de espanhol, você fala, estar aborreo, estar aborreo em espanhol seria mais como estar entediado em português. Continuando, se acontecer algo que você não está satisfeito com isso, você também pode falar que você está triste com isso, porque não saiu como você esperava, você ficou triste, como em espanhol. Outra também que a gente usa, não sei se no Brasil inteiro, mas quando você tá morgado com alguma coisa. Nossa, eu morguei com isso. Perdi a motivação com isso, né? Aconteceu alguma coisa e isso fez com que eu morgasse. Perdi a animação pra fazer isso. O que aconteceu que você está tão morgado hoje? Está tão morgado? Pegando triste, você também pode aumentar um pouquinho mais o nível. Você fala que você está magoado por alguma coisa que aconteceu. Então, quando você está magoado, é como você tem uma ferida, você mexeu naquela ferida e magoou a ferida. Sabe quando você corta e começa a cicatrizar, mas não cicatrizou 100%? Você bate em algum lugar, então você magoou aquele corte. Você magoou e começou a sangrar outra vez. Então, acontece também de forma emocional. Você fica magoado com alguma coisa que alguma pessoa fez com você. Você ainda está magoado por conta disso? Ele me magoou, meu coração... Ou também você pode falar que está aborrecido. Você ficou aborrecido com alguma coisa. Aí são os primeiros níveis de insatisfação. A gente vai aumentando aqui o nível e eu vou deixar também conteúdo extra pra vocês. Chateado, né? Que a gente falou no começo, do verbo chatear. Você pode estar chateando uma pessoa. Você está me chateando fazendo isso. Você está me irritando, né? O fator irritado também. Ele está irritado com você. Ele está com raiva de você. Outra é que você esteja irritado. Você está com raiva, mas você faz a cara de abusado. Sabe quando você fica... Você olha pra cara da pessoa e você sabe que aquela pessoa está com raiva de você. Está com a cara de abusado, ok? Lembrando que o verbo abusar, em português, pode ser usado de uma forma sexual, que uma pessoa foi abusada sexualmente, ou também que alguém está abusado de alguma coisa. Você abusou de fazer isso. Você cansou de fazer isso. Eu já estou abusado de escutar essa música. Eu já estou abusado de comer a mesma comida todo dia. Pode ser também dessas formas, ok? De abusar sexualmente e abusado de você se cansar. Dessas três formas. De você se cansar de alguma coisa e abusado da cara, né? Você está com cara de abusado. Como o cara é... Como o cara é... Outra também, parecido com raiva, é quando você está zangado, né? Você ficou zangada, eu fiquei zangado. Ele se zangou com tal coisa, né? Porque ele não gostou do que você fez. Então ele ficou zangado. Se você já assistiu Branca de Neve e os Sete Anões em português, você já deve ter se dado conta que ele grunhão, ele que sempre está... Se chama zangado em português. Sendo que tem um detalhe. Eu acredito que a melhor tradução para isso seria ranzinza. Uma pessoa ranzinza. Quando você está zangado, tem a ver com raiva também. Você está zangado, você está com raiva. Mas quando você é uma pessoa ranzinza, não quer dizer que você está com raiva. É só que você não tem uma expressão muito convidativa, muito alegre, né? Tipo, você sempre está assim... Sério. Sério. Reclama de algumas coisas, mas você não está com raiva, entendeu? Zangada, você está com raiva. Aí já tem um nível mais alto. Outra também, quando uma pessoa está irada. Caramba, ele ficou irado com isso. Ficou com muita raiva. Também você pode falar que algo é irado no sentido de muito bom, muito foda. Lembra? Eu fiz um vídeo aí falando sobre foda. Muito foda, muito bom. E também pode ser uma coisa ruim, né? Tipo, o foda, né? Nesse caso. Outro vídeo. Mas irado pode ser de raiva. Ele ficou irado. Você ficou irado comigo quando eu falei tal coisa. Irado também de algo muito massa, muito bacana, muito foda. Já exagerando um pouco mais, você tem a expressão ficar pé da vida, né? Que é a mesma coisa de você ficar puto da vida. Você fica com muita raiva. Eu fiquei puto da vida quando ele fez tal coisa. Eu fiquei pé da vida. Eu tô pé da vida com isso. Agora você tem a questão da decepção, que não é necessariamente raiva, mas é uma insatisfação, né? Foi algo que não saiu como você planejava. Então você fica decepcionado, como em espanhol, né? Decepção. E também tem outras formas de você falar. Já falei pra vocês em outros vídeos que quando você encontrar uma palavra que existe em português, existe em espanhol, mas existe um sinônimo em português que não se usa muito em espanhol, ou não se usa completamente em espanhol, use essa palavra que não se usa em espanhol. Porque você vai começar a separar os idiomas. Fica a dica aí nessas próximas palavras. Se uma pessoa perguntar pra você, você ficou com raiva disso que eu fiz, que eu falei aquilo que aconteceu? Você ficou com raiva? E você fala, cara, com raiva eu não fiquei, mas eu fiquei desapontado. Ou seja, eu não fiquei com raiva, eu fiquei desapontado, entendeu? É tipo um frustrado, assim. Eu não esperava que isso fosse acontecer e eu fiquei desapontado. Então desapontar uma pessoa, ok? Não me desaponte, eu tô confiando em você. Desapontar. Outra também que é bem diferente de espanhol é desiludido. Eu, cara, eu fiquei desiludido com isso. Desiludido. É você ter uma ilusão. É tipo... Como é isso? Ilusional? Desilucional? Desilucional? Acho que é assim. Desiludido, ok? Desiludido. É isso aí, galera. Chegando aqui nos extras, parabéns por eu ficar aqui até o final. Eu sempre trago mais conteúdo pra vocês, né? Pra que vocês continuem avançando sempre da melhor forma possível. Então, continuando. Uma pessoa choca. É uma pessoa que é muito cheia de mimiminha. Você tem que ter muito cuidado com essa pessoa, porque qualquer coisa que você fizer, essa pessoa já não gosta, já fica com raiva. é toda, sabe, tipo, toda que choca. Como é que explica assim? Uma pessoa choca. Não me toque também. Olha a expressão. Uma pessoa não me toque. Qualquer coisa é tipo... Reclama de tudo. Uma pessoa choca. Também você tem a palavra birrento, né? Que vem também de fazer birra. Quando você faz birra, é você fazer... irritar as pessoas. Você tá fazendo birra, tá fazendo caso, tá complicando as coisas. Deixa de fazer birra, deixa de criar confusão. Tá criando atrito, né? Tá batendo de frente, fazendo birra. Uma pessoa birrenta, né? Você é muito birrento. Lembra do anterior que eu falei? Uma pessoa que é muito choca. Também tem uma pessoa enjoada, ok? Sabe aquele povo que você olha e é tipo... É... É... E você... Você vem com uma pessoa que não tem, assim, aquela... Não sei, uma... Um ambiente, assim, agradável, sabe? É tipo uma pessoa enjoada. É tipo, reclama. Sempre é tipo... Ah, não, não sei o quê e tal. Ela reclama das coisas. É uma pessoa enjoada. Eu não gosto de sair com essa menina que ela é muito enjoada. Tudo tem que estar do jeito que ela quer. Se qualquer coisa você mudar aqui, ela não vai gostar, ela não vai querer, vai fazer confusão, vai fazer birra. É uma pessoa enjoada, ok? E também, lembra do abusar que eu falei? De você abusar de alguma coisa? De você cansar disso? Nossa, eu tô abusado de fazer isso. Eu tô cansado de fazer isso. Você também pode usar o verbo enjoar pra isso. Caramba, se você continuar cozinhando isso todo dia, você vai enjoar dessa comida. Você vai enjoar, você vai cansar dessa comida. Enjoado também pode ser no sentido da pessoa reclamando de tudo. Ou também... Nossa, português é uma loucura total, né? Ou também você pode usar que, tipo, quando você vai viajar e tem muitas curvas, né? E tá, 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 muitas curvas. Ou no navio também, que balança e tal. E você começa a ficar enjoado, né? Começa a ficar com aquele mal-estar. Você tá enjoado. Nesse caso, você não tá com raiva, você não tá... Você tá se sentindo mal, com mal-estar, ok? Você tá enjoado. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Participe aí nos comentários, como sempre. Tem muita coisa pra aprender em português. Tome o tempo necessário pra processar toda a informação, repetição, como eu sempre falo. Crucial. Principalmente, porque nesses vídeos eu trago muito conteúdo pra vocês. Então, o vídeo é curto, mas tem muita coisa. Então, você... Nossa, como é que eu vou processar toda essa informação? Como é que o Felipe começa... Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Tem que ter um tempo pra você fazer as anotações, repetir os vídeos, conversar com as pessoas, colocar em prática essas palavras que você tá aprendendo. Pra que isso vá ficando mais na sua mente. E depois vai sair de forma natural, como no seu idioma nativo, beleza? Então, grande abraço, sucesso pra você. E claro, se você tiver algum amigo ou amiga aprendendo português, manda esse vídeo pra eles, beleza? Fui, valeu!